As 11 horas e 14 minutos do dia 25 de novembro de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença das assessorias dos deputados que compõem essa comissão, dou por abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária que tem como objetivo a seguinte pauta. Ouvir o senhor Leandro Nazário, liquidante da Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro, CTC, e Companhia Fluminense de Securitização, a CFSEC. E, posteriormente, ouvir o senhor Leandro Barros, diretor de Administração e Finanças da Central. E contamos aqui também com a presença das representantes da CEPLAG, a senhora Regina Dutra e a senhora Marcelo Pinheiro Fontes. Senhor Leandro, eu venho fazendo questão de afirmar em todas as nossas reuniões que eu fui atrás, nós fomos atrás de buscar um entendimento sobre o que vem, o que está realmente acontecendo com essas empresas que estão sem atividade há mais de 20 anos, com o intuito de dar um andamento a isso, não só prestar contas, mas também dar um andamento, digamos assim, uma chacoalhada nesse assunto, para que a gente possa, de verdade, mostrar, passar uma mensagem de que a gente está respeitando o dinheiro público, de que a gente quer economizar para o Estado do Rio de Janeiro usar esses recursos, de fato, onde o Estado precisa. Então, a gente ouviu, primeiramente, a CEPLAG, que nos prestou uma série de esclarecimentos, e a gente vem ouvindo, então, os representantes de cada uma dessas companhias para saber se está naquela situação, naquele andamento mesmo, que a CEPLAG se avançou, se está parada, enfim. Então, com relação às empresas que o senhor representa, a gente ouviu da CEPLAG o seguinte, segundo os dados apresentados pela CEPLAG, a CTC iniciou o seu processo de liquidação em 2021, em 2001, enquanto a CFSEC é aquela que está há menos tempo nesse processo, iniciando em 2018. Ao que tudo indica, as duas empresas encontram-se em estágios bem diferentes do seu processo de liquidação, então, as explicações serão certamente essenciais para desverdarmos um pouco mais os entraves que a gente vem comentando aqui. Então, eu deixo o senhor à vontade, se o senhor quiser fazer por qual empresa o senhor quer começar, uma de cada vez, enfim, com a palavra. Se o senhor quiser tirar a máscara, sentir mais à vontade, porque nós estamos aqui em um distanciamento seguro. Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar expondo aqui o trabalho das companhias, em especial a minha, com a qual eu represento, CTC e CFSEC. E, como a vossa excelência informou, de fato, as empresas encontram estágios totalmente distintos de sua execução. Eu vou começar por essa mais recente, que é a CFSEC, que é a Companhia Fluminense de Securitização. Ela foi iniciada em dezembro de 2018, por vontade dos liquidantes, em atenção a uma ação judicial que iniciou, a juizada pelo Ministério Público, onde já temos uma decisão negativa, no sentido de que impedisse que a empresa fizesse as suas atividades. E, por conta dessa decisão, foi decidido que a empresa entraria em liquidação, até para atender parte dessa de onda, e assim iniciou, em 2018, essa liquidação. Esse processo judicial, ele, agilizado pelo Ministério Público, tem o Estado como réu, assim como a CFSEC, e o objetivo principal é impedir que essa empresa continuasse fazendo as suas operações. Atualmente, tem uma liminar vigorando, que impede que o Estado faça aportes financeiros para a companhia. Então, em relação à atividade em si, da empresa, ficou inviável continuar, e entrou em liquidação, e algumas dívidas já estaram pendentes, em torno dos 300 mil. E, nesse processo de liquidação que a gente vive, a gente deveria quitar essas dívidas, só que a companhia, por não operar, não ter recursos próprios, ela não tem como fazer a quitação dessas dívidas. E, por conta disso, a gente fica aguardando uma decisão da Justiça, em relação ao que vai acontecer sobre essa decisão dos aportes financeiros. se vai permitir que o Estado pague essas dívidas ou não. Então, enquanto essa ação judicial não tramitar, não chegar ao seu fim, o processo de liquidação da CFSEC fica engessado, porque, para eu liquidar, eu tenho que quitar as dívidas e fazer as baixas pertinentes. Não tenho recursos próprios para poder fazer esses pagamentos. Logo, sou impedido pela Justiça de obter recursos do Estado. E, com isso, então, eu não consigo caminhar com as pernas próprias, a não ser com a decisão da Justiça, em relação à liquidação da CFSEC. A CFSEC é uma empresa que não tem bens, ela possui, então, somente um resíduo de conta bancária, que a gente utiliza para pagamento dessas despesas recorrentes anuais anuais de registros de ata, que se faz necessário fazer junto à junta comercial do Estado. Mas não tem qualquer outro tipo de despesas pagas de uma maneira frequente. Não tem despesas sendo pagas mensalmente, nem anualmente, a não ser essas referentes à questão dos registros na junta. O senhor falou aí, num passivo, em torno de R$ 300 mil. A CEPLAG passou para a gente R$ 238 mil. É, nessa fase. Essa liminar vigorando, uma liminar que impede o Estado... Impede o Estado de fornecer recursos financeiros para, justamente, a companhia fazer o pagamento dessas dívidas. E aí... E como a companhia não tem recursos próprios, não oferece receio, enfim... Quem entrou com essa liminar, o senhor sabe dizer? O Ministério Público. O Ministério Público. A liminar foi a decisão... E o Estado recorreu? Sim. Tanto o Estado quanto a CFSEC, nós somos patrocinados pela Procuradoria Geral do Estado. E o processo está em fase, ainda não tem uma sentença, tem tão somente essa liminar, mas está em fase de conhecimento, provas periciais, para, mais à frente, chegar à sentença definitiva. A origem das dívidas trabalhista, de pessoal? Não, algumas dívidas referentes a alguns tributos, prestações de serviços de naturezas contábeis, empresa terceirizada que fornecia serviços. Essas dívidas estão sendo corrigidas? Sim. Então... Bom, então, está judicializado. É. Esse processo está sendo... Está andando? Está andando, está tramitando, a gente acompanha ele mensalmente, mas o nosso patrocínio é feito pela PGE, que já se dispôs ali a oferecer qualquer tipo de informação, caso a gente necessite. E a gente faz essas consultas processuais e o processo está em fase de recurso contra justamente uma decisão que, por conta dessa situação da não conseguir ter autorização judicial para poder... O Estado. ...pagar esses valores, nós pedimos que fosse feita uma exceção, junto ao processo, junto à juíza, para que tivesse, pelo menos, a prerrogativa de pagar essas dívidas, até então, já arroladas e indicadas. E esse pedido nosso, ele foi negado, abriu vistas ao MP, por ter a juizadação, ele não concordou com... com a... essa abertura de exceção e a juíza deferiu a decisão dele e negou. Então, a gente entrou com outro recurso contra essa decisão interlocutória no processo. E o senhor sabe dizer o que o MP alega para... Ele busca... A ideia do MP é transparecer que a empresa, na verdade, ela teve falhas na sua operação, mas, na prática, a empresa nunca chegou a operar por conta da... dessa recente decisão aí de 2018 impedindo que ela fosse... tivesse essa atividade realizada. Uma vez ultrapassada essa fase, então, que está judicializada, digamos que vocês ganhem o recurso e que... o senhor sabe me dizer quais os próximos passos. Já está tudo pronto para depois... Suponhamos que a gente consiga, no futuro, uma decisão judicial liberando que o Estado, de fato, faça esses aportes para que a gente consiga pagar essas dívidas. Essas dívidas seriam quitadas, automaticamente não haveria pendências financeiras para a empresa e as etapas seguintes seriam junto aos órgãos públicos de regularização, de conta comercial, fazer as baixas, receita federal, encerramento de conta bancária e aventar o saldo que se sobe devolver aos acionistas. Isso leva também mais um tempinho, né? É. Assim, é difícil a gente prever em relação à questão da ação, porque tudo vai rodar em torno dela, né? E essa ação, como ela é de 2018, e a gente ainda não teve uma sentença de mérito ainda, já em 23 anos do processo tramitando, não teve perícia ainda. Imagino que demore um pouco. Mas os trâmites judiciais aí em relação a uma decisão final que, dependendo da estágio, é cabível recurso tanto pelo próprio autor, que é o MP, quanto pelos réus, que é o Estado, e a própria CFSEC. Nesse processo de judicialização, enfim, tem algum gasto? Isso está gerando algum gasto? Tem funcionários envolvidos? A companhia, ela não tem nenhum funcionário vinculado a ela, tão somente a figura do liquidante, a qual o cargo eu represento. E questões financeiras, a minha remuneração, ela vem de outra empresa, do CTC. Então, o custo para a CFSEC é zero. Não tem funcionários e custo zero. Está indo para outra. O custo tem, né? Pode até um custo. Mas, enfim. É, na verdade, para o Estado. Bom, então, acho que a gente pode passar para a CTC, né? Sim, senhora. Segundo o relatório da CEPLAG, a CTC conta atualmente, por um lado, com aproximadamente 8 milhões de reais em dívidas judiciais e, por outro lado, com imóveis no valor aproximado de 16 milhões de reais. Positivo. A maior parte, indisponíveis. As avaliações trazidas pela CEPLAG ainda se sustentam? Quer dizer, é isso mesmo? Está nesse pé? Está nesses valores? Alguns, se me permite, alguns desses imóveis, de fato, carecem de algumas atualizações, mas o valor global histórico é em torno desses 16 que a senhora mencionou. Você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre outras? Sim. Esses imóveis que a companhia tem são um total de seis. Eles estão indisponíveis, tendo um disponível. Desculpa te interromper, porque o valor aproximado dos imóveis é praticamente o dobro da dívida. 16 milhões e a dívida de oito. Quer dizer... Sim. Em tese, conseguiria cobrir... Em tese, não. Em números. E matematicamente falando, conseguiria. Positivo. Então, esses imóveis, eles estão disponíveis, tendo um disponível, que a gente está trabalhando para fazer alienação. É um imóvel que foi avaliado em 1 milhão e 200, aproximadamente. A gente está agora na etapa para poder validar edital, fazer a parte do pregão, os trâmites necessários para que se faça a licitação para a venda do imóvel. E os demais, por motivos diversos, estão indisponíveis. Dois deles, por necessidade de regularização em relação ao registro de imóveis. Ações que nós pedimos para que fosse deferida a possibilidade da gente fazer a regularização perante os órgãos cartorários. Um deles é ocupado pelo instituto de arquitetos. É ocupado por eles. A gente já está em tratativas para que, no futuro, eles se habilitem como preferência para poder comprar o imóvel, adquirirem o imóvel. O outro, ele está sendo ocupado pela Conlúbio, mas também é objeto de demanda judicial. E temos também um imóvel na ilha do Governador, que ele é ocupado por algumas secretarias do Estado. Ele é ocupado também por um órgão federal, o TRE, e uma secretaria, não, acho que a Conlúrbio também dá... Essas, tanto o Instituto de Arquitetos, quanto a Conlúrbio, quanto secretarias como o TRE, pagam aluguel? Não, não pagam aluguel. É isso que a gente está buscando nessa nova frente de trabalho. Tentar regularizar até que se faça alienação, que é o resultado final, para poder, com esse ativo, pagar esses passivos e fechar a conta, se Deus quiser, com saldo positivo, por conta da questão numerária. Mas são processos muito antigos, a gente está resgatando isso para poder conversar novamente com esses ocupantes e regularizar a sua ocupação até que se concluam esses procedimentos finais aí de alienação. E, enquanto isso, o IPTU, taxa, quem é que... É, quem é que banca? Então, dois imóveis, desse que está para alienar e esse da Ilha do Governador, nós pagamos, a companhia que faz os pagamentos. Os demais, como ela carece de regularização, não teriam matrícula. E o IAB, que ocupa um dos imóveis, ele faz o pagamento anual dos tributos e das dívidas do imóvel. A meu ver, é o mesmo problema da última reunião, da penúltima reunião também. O RGI precisa atuar. o Estado paga para outros usarem, e a dívida fica aumentando para as empresas que não podem liquidar por causa exatamente dessas dívidas. O trabalho agora é tentar conversar com esses ocupantes, regularizar essa situação de ocupação, até que se conclua o processo final de alienação, que é um processo longo, a gente, ao mínimo, oferir receita através de um aluguel. Essa seria uma frente de trabalho que a gente tenta buscar, tanto com esse do Instituto, quanto esse das secretarias, para a gente não ficar até que se concluam esses trabalhos, ao menos sem... Sra. Leandra, não sei quando o senhor assumiu a liquidação, mas você tem noção de há quanto tempo eles estão nesses imóveis sem pagar? Há bastante tempo. Eu assumi a cadeira foi em julho do ano passado, então já tem um pouquinho mais de um ano, quase um ano e meio de frentes de trabalho e, nesse período, o que eu consegui progredir foi justamente entender o cenário desses processos e tentar impulsionar os procedimentos administrativos, tanto cobrando de alguma secretaria caso estivesse parado, como levar até outras secretarias para que a gente pudesse caminhar pontualmente em cada um desses imóveis. O que eu venho reiterando aqui nas reuniões é que a gente está buscando aqui nessa comissão especial ser um parceiro para isso, porque a sensação que eu tenho cada vez até que eu converso com a TV Alerj, enfim, é que se a gente não mexe, isso fica como está. Do passado eu não posso dizer, mas dessa gestão de um ano e meio para cá, eu conseguiria pontuar alguns avanços não práticos. Desculpa, da última vez a gente estava falando de quantos imóveis? 20, né? Em total, 683, não regularizamos. Pois é, na outra empresa essa aqui a gente está falando de quantos? Seis. Seis. Então, assim, tem encaminhado em cada um desses imóveis, cada um com as suas particularidades, para que no futuro a gente consiga fazer essas alienações. Uns estão mais avançados do que outros, mas posso dizer que eles estão sendo movimentados agora do passado. Isso gera essa tentativa? Eu estou perguntando para conhecer mesmo, né? Então, assim, cada uma dessas tratativas de obter o aluguel, enfim, são processos administrativos, isso é o que? É uma conversação? É, se conversa muito por e-mail, até para fins de registro, se conversa por telefone. Alguns tivemos oportunidade de fazer reuniões presenciais. Uns foram objetos de visitas minhas, pessoais, até para poder conhecer os ocupantes, propriamente dito, e, consequentemente, procurar os seus gestores e, assim, a gente tentar fazer um contato e ver se conseguiria caminhar com essa regularização. fruto disso, conseguimos instaurar alguns procedimentos administrativos, alguns seis, para poder cobrar isso, deixar registrado. Uns já avançaram um pouco mais do que outros, mas todos estão caminhando. Obrigado. Não tem nenhuma dessas ações judicializadas, referente a esses aluguéis, nos processos administrativos. No passado, um... Não, judicializada não. Eu vou falar das ações de regularização, por isso que é outro assunto. É, eu acho que... Estou conversando aqui com a minha assessoria, porque isso vem acontecendo em todas as nossas reuniões. Quer dizer, no fundo, somos o Estado, somos o Estado e nós arcando com esse custo. É, só para deixar... E a gente, um Estado que está em recuperação fiscal, que vem aí de uma situação que sabe-se lá quando a gente vai conseguir pagar com esses custos todos nas costas. É, só para deixar claro... Nos ajudar muito a ser resolvidas, eu acho. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Outros são 600 imóveis, agora são seis. Aqui eu estou falando de sete empresas, mas... Pega daqui, pega dali. É, assim, a ideia final da empresa em liquidação não seria esses aluguéis, até porque a ideia é fazer a alienação, ou ser indenizado pelo Estado, caso seja interessante para eles utilizar os imóveis da companhia. A questão do aluguel é uma tentativa para que não fique parado. É, diminuir custos. Sim, pelo menos para pagar um IPTU, entendeu? Algum custo nesse sentido, entendeu? Então, essa frente que eu estou tentando buscar, claro que não é o foco principal, o foco principal é caminhar para uma alienação, que é o objetivo principal, é o dever do liquidante, é o que a LIME atribui. Só que a gente sabe que é um procedimento longínquo, depende de várias etapas, depende de várias situações, e não se resolve rápido. Então, até que se resolva, já que se ocupa o imóvel, já que a pessoa se manifestou ou irá se manifestar no sentido de ter interesse em permanecer lá, por que não tratar aquilo ali como uma situação comercial, apesar de não ser o objetivo da empresa, não ser o objetivo do liquidante, mas tão somente para que, como a senhora falou, diminuição de custos. É, é, parece até redundante falar isso, o que eu falei nas últimas reuniões, parece que, falei também, reitero de novo na minha entrevista, parece que, se a gente não toca, a coisa fica assim, porque eu entendo que a gente sabe como é a justiça, a gente sabe como são os procedimentos, mas a gente tem que batalhar para que eles se agilizem. eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, vamos ser ponte aí nesse processo, nesses processos todos entre RGI, entre o Estado, entre vocês, entre as empresas, quem, as pessoas que estão ocupando esses imóveis, esses órgãos, enfim, para que a gente, como na nossa casa, se a gente está devendo, se a gente está numa situação difícil, a gente tem que ir enxugando, procurando como vai resolver cada uma, toda hora eu fico aqui dizendo que eu estou perplexa, que a gente fica perplexa, mas é isso mesmo. Bom, eu acho que aqui, minha assessoria está fazendo, há uma investigação, houve uma procura para a gente entender o que permitiu a ocupação, por exemplo, do imóvel pela empresa do Instituto dos Arquitetos? Todas essas ocupações, principalmente essa do Instituto, ela é munida de documentação que deu autorização para que fosse ocupado. O problema é que, no passado, essa sessão, ela venceu, não foi, não se buscou renovar, não se buscou regularizar, não se buscou colocá-los para fora e o tempo passou, entendeu? Então, assim, quando eu assumi essa cadeira, a minha principal dificuldade foi a quantidade de informações que, para você agir, eu tenho que entender, que eu tive que buscar relacionar e começar a fazer as linhas de frente. Então, posso falar para a senhora que esses assuntos de imóveis, eles estão sendo tocados. Alguns não estavam parados, outros foi dado continuidade, outros foi estartado. Eu falo com as meninas também aqui da Secretaria, enfim, dizem assim, olha, então vamos pagar o IPTU? Vamos pagar as taxas? Sim, sim. O básico, pelo menos, ainda que não tenha o aluguel, mas uma negociação, eu acho que tem que ir um a um. Sim, um a um, exatamente. um a um negociando, mas aí tem que ser uma vontade do Estado também, penso eu. Então, a CTC, ela tem buscado esses contatos com os ocupantes para tentar, justamente, regularizar essa ocupação, ou se não tiver interesse, que eles desocupem, que a gente consiga fazer essa alienação e fazer caixa com esses imóveis e pagar esses 8 milhões que a senhora nisso comentou. A assessoria aqui do deputado Dionísio está sugerindo, e isso realmente ia fazer que tem, faz sentido, pedir a relação desses imóveis, por quem está ocupado cada um, para a gente também mandar um ofício para o RGI, para a gente, a gente tem que ter toda essa documentação aqui, fazer o nosso relatório e tomar as nossas providências nesse sentido, sempre, Leandro, de ajudar o Estado, ser uma ponte do Estado, para que esses custos diminuam e sejam aplicados no que precisa mesmo. Mais alguma assessoria de algum deputado? Os processos judiciais já estão em fase de execução? Os trabalhos, praticamente todos, os trabalhistas são da década de 90 para o início dos anos 2000, já estão bem avançados em fim de execução, eventualmente nós recebemos umas execuções já forçadas pela Justiça, evidenciamos o pagamento e não tem nenhum ainda na fase, está tudo em execução dessa parte trabalhista, que é parte desse numerário de 8. só ver se tem mais alguma assessoria, algum comentário. Existe algum questionamento, alguma investigação, alguma, sobre os gestores que, algum processo em relação aos gestores que deixaram essa situação se prolongar até o momento em que o senhor assumiu essa... Então, Excelência, os andamentos que se foram feitos para esses processos, para esses imóveis, eles não ficaram parados que pudessem causar uma investigação. eu vou dar um exemplo do imóvel da ilha. Muitas das vezes, os liquidantes anteriores emitiam ofícios pedindo para que os ocupantes se manifestassem sobre o interesse de continuar no imóvel ou não, e muitos não responderam. Anos seguintes, reiteravam os ofícios, não se respondiam. Então, os liquidantes, pelo menos do histórico desses imóveis, eu consegui resgatar ali, assim, proatividade deles em sentido de tentar buscar o resultado final dessa desocupação, se fosse o caso, entendeu? Mas muitos não conseguiram avançar por conta de não terem as respostas e caminhar com as próximas etapas. Os ofícios não respondidos, a gente judicializa, porque, senão, não responde, pronto, fica por isso mesmo. E aí é o que vem acontecendo. Não digo agora, necessariamente. Judicializado em relação a isso, não se tem demandas, mas tem-se buscado tentativas, junto aos ocupantes, de se regularizar esses imóveis. Coisas que eu estou retomando e se avançaram. Não estão próximas do fim, mas, comparado ao cenário passado, posso dizer que houve-se algum progresso. se ele está à altura do que se espera, é difícil julgar, mas, assim, avanços ocorreram e, assim, andamentos estão sendo dados a essas situações. E a expectativa é que se consiga avançar e resolver isso aí para os próximos próximos anos. Bom, então, eu acho que, em relação ao senhor Leandro, a gente pode encerrar essa oitiva, digamos assim, e a gente vai tomar as previdências no sentido de esclarecer melhor, ter esses ofícios, ter essas relações. A gente vai oficiar e eu, por favor, peço, Leandro, a comissão pede uma celeridade nesse sentido. só para a gente poder cumprir aqui a missão dessa comissão, que é tentar agilizar tudo isso. Então, eu acho que eu encerro agora essa oitiva e depois a gente continua com o outro liquidante. Está bom? Muito obrigada. Agradeço a todos a oportunidade, principalmente a senhora. Obrigado. Muito obrigada, Leandro. Eu vou suspender, então, os trabalhos dessa comissão até o próximo liquidante chegar e a gente recomeçar. Retomando, então, os trabalhos da quinta reunião ordinária, vamos ouvir agora o senhor Leandro Bastos, representante da central na compreensão dos passos cabíveis à liquidação da Flumitrens. Dizendo aqui, reiterando aqui novamente, que nós iríamos ouvir também o representante da Rio Trilhos, que, semana passada, não veio e não avisou. nós ficamos esperando, só relembrando isso aqui e também não veio a essa sessão, a esta quinta sessão ordinária. Então, senhor Leandro, muito prazer. A gente queria saber do senhor em que pé está a liquidação da central, quer dizer, da Flumitrens, que a central absorveu. primeiramente, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a vossa excelência, presidente da comissão, os demais que estão aqui presentes, parlamentares e assistência. Eu estou aqui representando o presidente, o Pedro Castilho, ele não pôde estar presente. Atualmente, eu sou diretor de administração e finanças da companhia e estou aqui para contribuir no que foi necessário a título de esclarecimentos que vossas excelências precisarem. com relação à liquidação, a informação é que a empresa que se encontra em liquidação é a Flumitrens e não a central. O que nós absorvemos por ocasião da criação da central foi a folha de pagamento dos funcionários da Flumitrens. que eu tenho aqui hoje, na verdade, que não são muitos, são apenas cinco empregados e mais três conselheiros da companhia que totaliza oito agentes na nossa folha. hoje, com relação à liquidação da Flumitrens, nessa seara a gente não tem responsabilidade sobre essa questão. Eu acredito até que o liquidante da Flumitrens já esteve presente nesta comissão, imagino eu, que ele já deva ter feito alguns esclarecimentos quanto a isso. O que eu posso, e é um dever nosso, é prestar as informações com relação à folha que realmente nós absorvemos e que a gente administra essa folha hoje. O ativo, o passivo, melhor dizendo, da empresa Flumitrens, com relação às reclamações trabalhistas, ações cíveis, tudo está sendo tocado. Então, só para esclarecer, para a gente ir passo a passo, vocês, só essa parte que a central assumiu, foi só com relação à folha de pagamento? Perfeitamente. E com relação à liquidação, ela segue através da tomada de decisões do liquidante e que, acredito eu, que já esteve aqui prestando as informações necessárias. Então, como anda essa parte da folha de pagamento? Quantos funcionários? O custo que ela representa atualmente? O que a gente tem hoje da Flumitrens, como eu falei, à vossa excelência? São cinco servidores, são cinco empregados, na verdade, e três conselheiros, que totaliza aí onze agentes na nossa folha, que a gente administra. Eu não tenho aqui para passar para a vossa excelência, mas eu posso passar, não tem problema nenhum, eu levanto os valores da faixa salarial de cada um aqui, que eu não tenho essa informação no momento, mas eu posso passar sem problema nenhum. nem a totalidade desses... São oito, são oito servidores, oito funcionários, oito empregados. Oito empregados. Oito empregados. Mas o custo, não o salário de cada um, mas o custo total, em que pé está essa... Essa... Na verdade... Essa negociação, né? Pelo convênio que foi firmado lá atrás, e aí já está no segundo termo aditivo, que foi firmado em 2004, que foi para a gente absorver a mão de obra e até que a empresa fosse liquidada. E isso a gente vem fazendo, a companhia vem fazendo. Essa mão de... Esses oito empregados estão trabalhando nas atividades normais... Inerentes à liquidação. Inerentes à liquidação. Eles não prestam serviço para a companhia central. Eles prestam serviço no âmbito da liquidação, das atividades inerentes à liquidação da própria Flumentrand. É, porque há uma diferença em ser aproveitado nos cargos que eles ocupariam originalmente nas mesmas funções e eles estarem ali, como vou dizer assim, cumprindo, a grosso modo, um protocolo de liquidação. para a liquidação... Porque não podem ser... As atividades que eles desenvolvem, eles não desenvolvem atividades inerentes à companhia central. Eles desenvolvem as atividades inerentes à liquidação. A gente não somente absorveu a folha para poder fazer o pagamento mensal do salário deles. Entendeu? O que nos compete é pagar o salário deles. A liquidação, as atividades, obviamente, o liquidante e os servidores lá. É, porque a minha dúvida é se não daria para esses funcionários estarem trabalhando nas funções deles em outra empresa? Na central, por exemplo? Olha, assim... Porque seriam pagamentos, pelo menos, para as pessoas estarem exercendo alguma função e não, digamos assim, pagar para esperar a liquidação acontecer, para o fechamento da empresa definitiva, os encargos trabalhistas, enfim... É, eu acredito, assim, que as atividades... Eu não sei exatamente quais são as atividades que são desenvolvidas por esses agentes, mas, assim, são as atividades para apurar as dívidas que a companhia tem, enfim, inerentes a reclamações trabalhistas, ações indenizatórias no âmbito do direito civil, enfim... É, o liquidante da Flumitrens nos informou que essa liquidação está em fase final. O senhor tem alguma ideia do que tende a acontecer nos próximos meses em relação a esses funcionários? O senhor tem essa informação de que está nessa fase final? Bom, que está em fase final, eu sei. Eu tenho essa informação. Porém, eu não sei quais são as próximas tarefas a serem executadas pelo liquidante. Com relação às ações judiciais da Flumitrens, vocês assumiram também? Não. 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 Isso ficou a cargo do próprio liquidante apurar lá as dívidas e eles estão liquidando. Isso a gente não absorveu. É, porque, segundo o liquidante, a central assumiria o pagamento das dívidas remanescentes à Flumitrens. E aí, como o senhor está dizendo que não, a segunda pergunta seria qual o valor mais ou menos aproximado, mas... Não. Isso aí não ficou sob nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade no convênio foi somente o pagamento da folha. Tá. Mas esse pagamento da folha também, o senhor, hoje, não tem um valor estimado para nos dizer. Eu não tenho nesse momento, mas eu posso pedir a minha assessoria para passar para a vossa excelência, não tem problema nenhum. Eu confesso que eu não tenho aqui nesse momento. A CEPLAG, quando esteve aqui, inclusive o secretário pessoalmente, nos disse que esses oito funcionários mais o liquidante estão custando 450 mil reais, mais ou menos, aos Estados. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que deve provavelmente estar equivocada essa informação, porque não faz sentido oito funcionários custar aos cofres públicos 400 e pouco mil reais. Ano, ano, ano. Ano. Só para deixar claro aqui. Bom, é... se por acaso a liquidação terminasse hoje, o que aconteceria com esses funcionários que os senhores absorveram? Então, eu acho que teria que... mas eu penso eu que tanto o liquidante quanto o presidente da companhia teriam que, enfim, sentar e, de repente, celebrar um novo convênio, porque nos moldes de convênio atual a previsibilidade não seria essa. A previsibilidade seria a absorção da folha até que fosse concluído os trabalhos. Enfim, eu acredito que teria que ser uma tomada de decisão a partir do novo convênio e aí eu não poderia responder a vossa excelência o que seria a respeito dessa indagação daqui para frente. Se não tiver um novo convênio, eles seriam, então, dispensados. É, porque, na verdade, eles são regidos pela CLT, né? Então, assim, são empregados, né? Enfim, é... É, senhor Leandro, eu vou... Eu acho que o senhor trouxe aí muitos... Estou vendo o seu resumo aí, o seu estudo. Queria deixar, então, antes de eu encerrar, a palavra para o senhor fazer suas considerações. Sim, sim. Né? A mim me causa, assim, uma informação fundamental que o senhor poderia nos prestar hoje seria o custo desses funcionários. Mas, o senhor não tem esse valor agora, se propôs a nos mandar. Obviamente, a gente vai pedir isso, mas eu vou deixar, então, para as suas considerações. Tudo bem. Eu preciso informar a vossas excelências que a Central, ela foi criada em 2002, está certo? Anteriormente, era a CBTU e hoje, atualmente, a companhia, a Central, ela tem 434 empregados, 286 efetivos, 4 diretores, atualmente, tem um liquidante da Flumitrans que está na nossa folha, está contabilizado. Nós temos alunos aprendizes que são 20, total. Conselheiro, nós temos 14, menos os 3 da Flumitrans, então, nós temos 11 conselheiros da Central e os 3 da Flumitrans. Extra quadro, nós temos 109, menos 5, que seriam 104 da Central e os 5 da Flumitrans, que totaliza 434 empregados. Entendeu? Hoje, a nossa atividade, ela está voltada para a gestão do bonde, do bonde Santo Tereza. A nossa atividade é voltada para essa finalidade, a administração e gestão do bonde. Com relação à malha ferroviária, a supervia que administra por força do contrato de concessão. Com relação a essa questão, propriamente, da liquidação da Flumitrans, a gente absorveu a mão de obra, como eu falei há pouco. E, no mais, a gente auxilia também, ajuda a G-Trans no âmbito da fiscalização do transporte. Então, essas são basicamente as nossas atividades da companhia. Isso aqui é a título de curiosidade. Vocês têm previsão para a concessão do bondinho? Se esses funcionários todos são do... Olha, eu não posso afirmar nada nesse sentido, porque eu acredito que seja uma decisão a nível de governança. Enfim, eu acho que tem que ser o governador que poderia falar melhor a respeito. Tá. Leandro, essas são suas considerações, então, sobre a central? E estou à disposição, qualquer outra informação que vocês queiram, enfim, estou à disposição de vossa excelência. Com certeza, essa comissão vai fazer o... vai mandar... Alguma assessoria? Lavinha? Não, já. Obrigada. Dudu? Aí não é muito com o senhor, então, mas a gente tem que levar... Averiguar, na verdade, porque nos foi dada uma informação pelo liquidante da Flumitrens sobre quem é, de fato, a responsabilidade pelos débitos da Flumitrens. Então, apreciação dessa comissão aqui, a gente precisa ter essas informações. Eu acho que eu vou encerrar. que vou encerrar emagreções Eu vou também pedir para o senhor disponibilizar esse convênio. Perfeito. Bom, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e está encerrada a quinta reunião ordinária. Muito obrigada.